Professor Fernando, eu quero lhe fazer uma provocação, me corrija se eu falar alguma bobagem, por favor. Eu lendo Gilberto Freire, uma certa vez, eu vi ele tocar num assunto chamado Tempo Tríbio, presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E o filme, de uma certa forma, toca, as resenhas sobre o filme tocam nesse ponto. Isso é real? Por exemplo, o engenheiro, quando ele cai no buraco negro, é como se ele estivesse ali, em uma outra dimensão, e sugere que os seres humanos já adquiriram conhecimento suficiente para o controle da gravidade, do tempo. Eu achei aquilo incrível. Eu penso assim, veja, eu penso assim. Aqui na Terra, nós tratamos tudo com três dimensões espaciais e o tempo. São quatro dimensões. A pergunta é, se você está numa região, dentro de um buraco negro, que você tem uma densidade altíssima, um cantar, valem essas leis? Faz sentido falar em três dimensões e tempo? Você está dentro de uma singularidade, você não é como se você talvez esteja no oposto do Big Bang, da explosão. Você está lá numa região... Será que as leis da física, como a gente conhece, que podem ser descritas por três coordenadas espaciais e o tempo, valem? Desconfio que talvez não. O filme tenta mostrar, naquele momento, quase que a vida é como um cartoon. Nós inventamos o tempo e inventamos as coordenadas espaciais. Outros seres não têm essa noção e vivem do mesmo jeito. A gente inventou para descrever o que a gente observa. Mas, se você olhar direito, quando ele está dentro daquela, por trás da biblioteca, naquele espaço, ele olha fatias, fatias do tempo. É como se tudo fosse registrado em fotos. E é como um cartoon, um desenho animado. Se você desenha várias formas ligeiramente diferentes e você agora faz passar essas folhas, você tem a sensação do movimento. E ali, o que é o tempo? Ali é a frequência com que você passa a folha. Então, o tempo ali é uma coisa muito relativa. Então, depende de como você registra a informação. Então, entendo ali que ele busca registrar de uma forma fotográfica. Nós não temos, por exemplo, um rebobinador na nossa mente para ir de um pensamento a outro, de um dia ao dia anterior. São coisas fotográficas. Então, essa questão do tempo é necessária para você descrever as observações que a gente tem com esse sentido do que a visão e descrever fenômenos que não são estáticos. Mas eu imagino que poderia haver uma outra representação que permitisse que a gente olhasse não a coisa fluindo temporalmente. Agora, claro, ele usa isso para ir no passado, mudar o futuro, etc. Essas coisas aí realmente não podem, a gente sabe, pelas observações experimentais, que uma vez que acontece um evento, se ele não é um evento mais, digamos assim, de menor energia, de equilíbrio, mais estável, ele nunca voltará. Ele aconteceu, por exemplo, a entropia, ela vai aí maximizar, vai chegar no limite. Inclusive, o universo pode acabar a vida no universo se você não tiver essa mudança da entropia, temperatura alta no canto, frio no outro, luz vindo dali, etc. Tudo isso é necessário para a vida, né? Se a temperatura estabilizar, se tudo ficar parado no tempo, então é outra forma de você pensar na morte ou na extinção da vida, como a gente conhece, pela maximização da entropia.